O Gurupi é o Tocantins no Brasileirão Série D. Nessa terça-feira tem jogão de bola no estádio Resendão. Gurupi e Plácido de Castro do Acre, às 8 horas da noite. Compareça, compre seu ingresso e leve sua bandeira. O Camaleão do Sul está a três jogos da Série C 2014.